Cabeça, ombro, joelho e pé Olhos, orelhas, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Olhos, orelhas, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Olhos, orelhas, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Tchau, tchau.